Olá pessoal que curte automóvel antigo Estamos de volta aqui no nosso canal E hoje com um vídeo muito bacana Nós estamos apresentando aqui uma série de vídeos Que vem nos chegando E nós estamos guardando Vamos colocando dentro da mala Para mostrar para vocês Para quem não conhece ainda o nosso canal Nós estamos no programa Direção Retro Que traz o passado de presente A gente mostra automóvel antigo A gente é maluco A gente gosta de ferrugem Gosta de automóvel antigo E de assuntos retrô também Nosso programa já está há 5 anos no ar Em diversas emissoras Como eu sou retrô, mas não sou louco Não sou doido Eu tinha que vir para a internet também Fazer uma versão mais light E aqui estamos nós E hoje nós vamos mostrar Um vídeo que realmente você tem que E conferir Porque se você gosta De muito cromado Muito colorido Muito glamour Daqueles carrão dos anos 50 Mas é um vídeo Só do painel Nós vamos mostrar Um vídeo todinho Só de painel Dos clássicos dos anos 50 Já falei demais Vamos mostrar A gente já está Up in the morning And out to school The teacher is teaching The golden rule American history And practical math You study them hard Hoping to pass Working your fingers Right down to the bone E aí E aí E aí E aí Pois é pessoal, mas não esqueça de forma alguma De se inscrever no nosso canal Eu vou ficar aqui buzinando Na sua orelha Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Dá um like Passa o vídeo para o amigo Enfim Para todo o pessoal aí Para que a gente Continue podendo fazer o nosso trabalho Então é isso aí E a semana que vem Estamos aqui novamente Até lá